Eita que ela tá toda feliz! O que aconteceu? Tocou, né? Até, ó! A mãozinha! Aí ficou novo de novo? O que foi que aconteceu, meu irmão? Que eu escutei só ali na pia ali... Foi uma queda de led, mas... Mas não quebrou sozinho, não? Não, quebrou só não, gente. Caiu, caiu, quebrou. Arrumar sozinho também ninguém... Não tá falando aqui que o celular arrumou sozinho. Não, também não. Bom, então está aí o celular, está arrumado. Tranquilo... Só respondendo agora, porque tem muita gente. Qual foi o lugar que você arrumou mesmo? Impacto Céu, gente! Muito bom! Recomendo, hein? Quem foi que fez a limpeza da parede? Ah, foi eu! Tá aprendendo a arrumar já? Tô aprendendo! O que achou do professor? O quê? O que achou do professor? Bom, top, hein? Recomendo também, por custo... Daqui a pouco você vai estar craque já, né? Já fez a troca, a primeira troca de tela... Nossa amiga! Embora não foi numa boa ocasião, porque ela... Infelizmente tomou prejuízo da tela, mas aí... É a verdade, não minto! É, mas tá trocado... Mostra aí como é que tá! Tá nos plásticos ainda... Isso! Tá até rinando de acertar a cola... Mas ficou bom, hein gente? Perfeito! Recomenda a Impacto Céu? Super recomendo! É isso aí! A gente só oferece pro cliente o que a gente usa, tá pessoal? Esse material que foi usado nesse aparelho é o mesmo que a gente usa pros clientes... É... Quebrar celular não... Não é só o cliente que quebra, a gente também quebra... Inclusive o meu tá quebrado aqui, tá? E cara mais engraçado! Não é só celular com tela quebrada... Inclusive porque a maioria dos clientes que quer comprar aparelho... Compra o meu e eu vou, pego um quebrado, uso... Eu não tenho frescura com isso... É isso aí! Gostou? Deixa o like, se curte, compartilha... Forte abraço! Tchau!